Há alegria nos olhos do meu pai, mas certo então de que nem tudo em um navio se deteriora no porão. E eu nessa postura aparentemente descontraída, ficava imaginando de longe a pele fresca do seu rosto. Cheirando a alfazema, a boca um doce gomo, cheia de meguice, mistério e veneno nos olhos de Tâmara. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas e nessa cova me deitar à superfície e me cobrir inteiro de terra úmida. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas.